Você quebrou a porta E aí jovens, tudo bom com você? Meu nome é Paulo, estamos hoje com mais um vídeo Galera, é o seguinte, eu decidi trazer um vlog Que a galera tá pedindo Um vlog mesmo, sem ser aquele paradão no sofá Tá ligado? E hoje eu vou usar trollagem Mano, tava jogando com... Eu vim na casa do meu amigo jogar Só que o cara não para, mano Ele tá viciado em GTA, velho, não dá Eu vi um vídeo do Dark Chamado como irritar um jogador de LOL Cara, achei muito top E pensei por que não fazer como irritar um jogador de GTA V Não sei se alguém fez isso Se fez, eu não tô copiando Eu só tô me inspirando no Dark E tranquilo, galera, eu espero que vocês não fiquem bravos Se vocês querem mais trollagem no canal, mano Eu tô aqui na casa dele, eu vou ficar aqui há alguns dias Então eu vou fazer muita trollagem com ele, mano Vou trollar ele demais, mano Se vocês querem mais trollagem, deixa o like E bora pra trollagem Mas acho que... com comida? E vai me quietar, ó, galera Aqui eu não preciso mostrar, não Mas eu tô mostrando aqui É pra galera ficar com vontade mesmo E aí, Mário, tudo bom? Você não queria participar dos meus vídeos no meu canal? E aí, cara? Bora, deixa eu jogar Vamos começar Tá tudo bem? Olha lá, cara Tá legal, Zé? Ai, capotou E aí, Mário? Uh, galera Ai, cara, é chato, mano Ó, 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 ó Galera, é o seguinte Olha pro Mário Ele tá feio pra caramba, não tá, gente? Peraí, peraí Mário, já vou tirar a ajuda Galera, se liga Se liga, se liga, se liga, mano Vamos deixar o Mário bonitão Desculpa, aqui tá escuro Mas, aqui, ó Isso aqui Espero ele ficar bonito Isso aqui, porque ele vai ficar chave, mano Vai ficar chave bonitão, mano Ó, Mário Você quer ficar bonito? Eu vou farmar muito nessa Farmar muito o que? Dinheiro? É, oi Ai, oi, 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 meu Ai, meu Deus Ó, Mário, você tá Nossa, galera Peraí, só um minuto Ele me deu um pedacinho de boa De nada Mano, não Vem, eu, não Caramba Tá bom Mas, vão ficar bonito Olha, Mário Gobanezinho, né, meu Perfuminho Olha, mano Desenharando Peraí, mano Gastando meu perfume Nossa, mano Mano, meu carro vai estudar Ah, não, mano Eu vou parar de atrapalhar Eu sei se você fizer a senha do seu celular Só um minuto Faz a senha Não, não Eu tô cheirosão agora Faz a senha, por favor Mano, não, mano Por favor Pra quê? Pra mim fazer, pra mim Mano, eu só não vou tigar Porque você tá gravando Já é Tá bom Pode fazer a senha, por favor Mano, não te passa dessa Dá pausa, rapido Eu nem vou te atrapalhar mais Isso, vai Não Não, não Não, eu não vou Nada Vou ver seus contatos Nossa, eu fui um mano Não Eu Se você postar isso no YouTube, você vai ver Isso aqui é pra gente ver esse vídeo Depois de rir Eu nem tenho canal mais Não tem, cara Mano, você tá me deixando quarto lugar, velho Ah, você é noob? Galera, é o seguinte, mano Aqui é difícil de focar Pera aí Deixa eu ir pra longe Calma aí Não dá pra ver os contatos Pera aí, gente Pera aí Ô, Maru Oi Quem que é Girandi? Quem é Girandi? Galera, quem não sabe, o Girandi é um cara muito forte na nossa sala E eu vou xingar ele aqui, mano Ó Mano Já não vai fazer isso não, cara Ô, galera Ele tem uma voz grossona, se liga Ô, Girandi, seu viado Seu vagabundo Vou te pegando a saída da escola na segunda-feira, tá? Mano Tô querendo me ferrar, mano E viu, e viu? Vou ver Eu tiro o disco, eu vi, ó Ah, não, mano Me mexe lá, Isa, mano Eu não quero mais a saída Eu mexo lá, Isa Pera aí Ah, eu vou morrer Vou pegar, Mário Mano Mano, mano Mano, mano Ó, minha costa cair Mano, eu vou morrer, não te... Ah, não, mano Eu bloqueio o celular, mano, sem querer Tama aqui, Mário Ó, vou te dar, vou te dar Mas você não pode me bater Olha lá, olha lá, olha lá O que que tá escrito ali? Não vou falar, não Aqui é conteúdo de uma família Não vou falar, não É por quê? Você não vai postar isso, não, né? Não vou postar, mano Vai, não Se quiser, eu falo até pra lá, não Ô, mano, o que que eu tô com esse bola, né? Até hoje Você tá tirando meu estilo? Mano, mano Olha meu orelho, né? Ai, hein Vamos lá Eu vou pegar Eu vou passar Mano, você não vai se ligar, velho Não, velho Olha, mano Mano, só senti o amanejo tremendo, velho Não vai ligar, não, cara Então fica aí, mano Caralho Não, Mário Não, Mário Para, Mário Ai, meu Deus do céu Mário, eu parei, é sério Agora eu parei de verdade Não vou mais brincar com isso Parei, eu parei Deixa eu jogar, acho que eu Segura pra galera ver eu jogando Segura Segura direito Alá, 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 alá Você vai cortar o lugar? Não Por que, mano? Alá, alá, alá Galera Quem quiser me adicionar aí, ó No GTA Ninguém quer te adicionar Nossa, obrigado Depois vocês chamam o Paulo aí Que a gente joga junto Porque eu sou muito Kiko No GTA Ah, Mário, eu queria que você ficasse mais irritado, mas Lê lá o que tá escrito Não vou ler, mano Galera Ah, ele quer que eu leia o palavrão Cadê? Mário, seu quarto tem luz? Aê É, peraí, mano Mano, eu tô chegando no terceiro lugar, viu? Tá chegando no terceiro lugar? Ó, meu irmão, toca, fi, ó Mano Nossa, mano, mano Mano, mano Ô, Mário, você tem aquela saquete pra matar mosquito? Não Onde que tá? Eu sei que você tem Que eu já viro na sua casa Calma aí Tô nem aí, mano Ó, tá bom, tá bom Mano, minha costa tá caindo, velho Calma aí, gente Falta, não, para não Vinte minutos nessa daqui Eu nem jogo mais Tá, ó, vai Cara, se ligando Vou olhar no fundo, sei lá Mano, eu não posso ver isso Depois você anda no vídeo Depois você anda no vídeo O que que eu fiz? Você tá falando no nariz Mano, o que que você fez? Eu não fiz nada, eu juro, eu juro Mano, mano Mário, chega Mário, ó Parem, Mário Você parou? Parei Galera, eu vou ficando com vídeo por aqui Vocês querem uma parte 2, mano Mano, não vou sair desse banheiro Eu acho que eu vou gravar a parte 2 daqui já, mano Eu tô com medo de sair aqui Aqui já dá pra fazer uns vídeos da hora Vocês querem ver? Você quebrou a porta Mano, eu quero quebrar a porta, maranha No, mano, daqui eu finalizo Tchau